Eu estou percebendo, pessoal, que essa área aqui tudo era manguezais, os mares todos enterrados, o mar aqui já seguiu muito adiante, já vai chegando lá nos outros manguezais. Aonde o mar foi jogar um cajueiro, um pé de cajueiro da outra ilha, trouxe até aqui. Só essa área aqui, uma área que foi muito boa, tem uns burros que a gente conhece como unha de velho, viu? Esse aqui é o tipo de carnezinho dentro, para a família se alimentar. Pois é, meus amigos, isso é coisa da natureza, né? O mar está bastante avançando aqui. Eu estou aqui dentro do manguezais. Vocês estão percebendo que o mar está jogando areia dentro deste manguezais. Inclusive, os manguezais estão todos mortos, olha, pessoal, aí. Muitos mangue gigantes, né? Olha aí, olha aí, está tudo estes mangue, né? E mostrar aqui um pouquinho para vocês o tronco destes mangue. E é uma área bastante grande e cada vez mais está se alastrando. Tem um vídeo aí há alguns meses, né? Atrás aí que eu postei no meu canal, mostrando aqui o avanço do mar sobre essa ilha e sobre estes manguezais. E vocês estão vendo hoje a realidade como o mar expandiu bastante, né? E está avançando. Cada dia que se passa, está avançando muitos e muitos metros, viu, pessoal? Ali na frente já tem outros pedacilhos e acredito eu que logo, breve, ele está chegando lá. A gente percebe que os manguezais não se dão com a areia, né? Porque o mar está jogando a areia e ele está morrendo. Aí, pessoal, mais um caíbeiro gigante aqui. É o mar já. Aqui é tronco de outras árvores, né? Que já foram destruídas. Aí, pessoal, estou chegando aqui na ilha, novamente, né? Alguns meses atrás eu já tinha passadinha aqui. Olha, apenas o coqueiro, né? Olha aí a quantidade de cajueiro, né? Que já foi arrancado. Porque essa ilha tinha muitas plantas futíferas, coqueiro, cajueiros, né? E outras mais. Olha aí. Aqui no centro da destruição dessas grandes árvores que já foram arrancadas. E várias. Aí está ameaçado de ser destruída, pessoal. Olha aí. É, acredito eu que é revolta da natureza, né? Acredito eu que é aquecimento global que está fazendo uma crescer um pouco. E destruir as ilhas, a margem do rio. Vai! E destruir as ilhas, a margem do rio. E destruir as ilhas. A CIDADE NO BRASIL Estes aqui, o mar já hoje, a maré está grande e já começaram a botar água neles. Pois é, pessoal, é a realidade que está acontecendo nessa ilha. Como eu já falei em algum vídeo, pelo que me parece, em breve, essa ilha vai desaparecer. Muito bom, muito bonito, né? Essa vista maravilhosa que tem nessa ilha, de frente ao mar, uma bela paisagem, bela paisagem exuberante. Algumas barracas de palha que foram construídas aqui, construídas pelos castadores. Tem mais bichar, pintada em pintada. Gente, eu não sei a quantidade de coqueiro atualmente que tem agora, mas era muito perto de coqueiro mesmo nessa ilha. E já foram todos destruídos, quase todos destruídos pelo mar. E aí 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 Aí pessoal, na maré cheia, nesse momento já está abrindo aqui nos coqueiros.